beleza gente tá esse aqui é um vídeo é explicando né porque eu recebi um e-mail que legal tá é a pessoa pedindo um orçamento e cotação de projeto tá é a pessoa falou que é escrito no canal e provavelmente deve ser escrito novo que os inscritos mais antigos sabe que eu não desenvolvo mais projeto dedicado e nem faço orçamento de projeto dedicado para a aplicação assim de apenas um cliente porque economicamente pra mim é não é viável financeiramente o tempo que perde para desenvolver o projeto em si aí normalmente a pessoa não sabe da forma a caixa eu tenho que pegar e fazer o projeto em sketchup e lá e dimensionar tudo fica fazendo um monte de continha para acertar o projeto bonitinho para mandar mais chegado para o cliente a inserir ali dados de corte de passar alta passa abaixo que às vezes é necessário nesse tipo de projeto ou não entendeu e aí que acaba complicando que o meu dia comercial é curto tá isso se torna longo para desenvolver uma coisa desse da garantia de que vai funcionar vai ficar legal acaba não sendo economicamente viável para mim tá é mas aí como é escrito a gente sempre é tenta agradar né e o agrado que eu tô fazendo aqui é pegar o caso dele e nem fazer um orçamento e nenhum projeto é só fazer aqui uma simulação básica para ver se o falante que ele escolheu ali que ele deve ter se é legal ou não para essa aplicação entendeu e o que ele me perguntou foi o seguinte ele vai fazer usar para home cinema e o grave mais profundo possível tá e o problema que de primeira é o falante infelizmente a linha de falante que ele tem é um falante antigo que só o de linha é da Arlen modelo fênix oito polegadas é um falante que em ti se fosse considerado hoje e se fosse vendido hoje seria um falante bem de entrada e os parâmetros dados técnicos dele não é tão legal assim para fazer uma caixa que responda lá embaixo e consiga tocar forte em subgrave e seja consistente igual o cliente ali o escrito está querendo na verdade infelizmente não é tá é é um ponto que eu já tive e já peguei alguns na mão já muitos anos atrás tá ele marca ali 170 watts mas rms não tem assim a princípio estrutura para isso tá e no gráfico aqui em simulação que porque que eu fiz o que foi que eu fiz eu injetei a potência máxima que ele diz vai aplicar que 80 watts vamos ficar do 860 fiz três situações aqui tá que seria selada bajeflex e banho de pés de quarta ordem e porque banho de pés de quarta ordem porque ele pediu banho de pés de quarta ordem e o falante ele funciona bem entre aspas em selada e seu pai em caixa de radiação indireta que é banho de pés seria quarta ordem tá graficamente analisando aqui se você olhar bem é a caixa que maior que dá mais ganho a princípio aqui seria a bajeflex tá é ser uma caixa mais fácil de construir do que a banho de pés nessa aplicação para esse falante e daria um rendimento a princípio teórico melhor tá e o pior caixa possível seria selada porque ela ela que ela começa a responder menos entendeu ela começa o grave é mais capado e ela responde menos a banho de pés ela consegue entender bem a resposta do grave em relação a selada é bem uniforme mas em termos de eficiência nesse caso tocaria menos do que a adotada tá isso você olhando o gráfico de função de magnitude só que se você não olhar o gráfico que eu vou olhar agora que é o gráfico de quando excursão você cai do cavalo e qual o problema desse produto aqui do falante o x-max dele é quatro milímetros não sei qual x-max limite dele tá deve ser em torno de de 5 5 e pouquinho x-max total antes de dar dano no produto ali uns oito ou um milímetro no máximo entendeu ou perdão oito ou dez milímetros no máximo e aqui o problema dele é isso aqui ó mesmo injetando pouca potência tá ali né porque ele fala que é 170 watts deve ser uns 80 75 rms botar que de 70 watts rms real aí é que ele vai trabalhar com 80 em todas as situações aqui ó 80 watts 80 watts 80 watts em todas as situações ele ultrapassa em muitos x-max do produto e isso daí é pra uso em homer que que você vai ter aquele grave processado aquele sub grave processado e forçado o que que vai acontecer é eu acho que se ficar trabalhando com 80 picos de 100 watts nesse falante em frequência muito baixa ele vai acabar sofrendo dano mecânico porque ele está ultrapassando muitos x-max e me parece que ele não vai usar filtro subsônico nele falou que vai trabalhar de 20 a 200 hertz ou seja provavelmente o falante e ele vai se gerar a distorção em baixo reflex vai gerar a distorção selada também gera um pouco de distorção a banda de pés acaba mascarando a distorção do falante só que ele vai sofrer falha mecânica e pode ter excesso de aquecimento na bobina porque em todos os casos aqui mesmo aplicando baixa potência metade da potência rms que informa ele ultrapassa em muitos x-max pra pra funcionar aqui a band esses x-max de falante teria que ser em torno de uns 6 milímetros 5 6 milímetros uns 5 milímetros 6 para trabalhar com folga e aguentando um pouquinho ele mesmo assim em freqüência muito baixo o falante vai roncar porque aqui é o conjunto dele de parâmetro não é muito legal se não me engano falando assim na arlen ela até tem uma linha eu acho que feita para romer cinema mas é uma linha que eu acho que não é nem vendida mas hoje entendeu essa linha que tem aqui é antiga deve ter uns dez anos atrás que saiu de produção mais acho que mais de dez anos entendeu não era nem que nem era muito vendida por conta dos dados técnicos assim e o preço também não era legal assim resumindo eu sinceramente eu não se você tem um falante pode pegar fazer uma band ali uma base reflex e colocar para tocar mas se você puder arrumar um falante melhor que você me parece que precisa de uma caixa de até 50 litros eu recomendo a procura de um subwoofer com os melhores dados técnicos e com x-max bem mais alto para poder trabalhar na freqüência que você deseja que a freqüência bem baixa aí você precisa procurar também aqui ó fs do falante mais baixa do que isso do que 45 reais está em x-max bem mais alto taxa de macho ali de 7 8 9 milímetros entendeu que você vai conseguir ter deslocamento de cone do falante sem gerar extorsão e o falante tendo uma resposta melhor na baixa mas isso em tamanho de falante de 8 polegadas vai te gerar um falante de repente com a sensibilidade menor do que esse que tem 85 provavelmente vai achar falante com 82 83 db de sensibilidade pra é com pra responder isso tá e potência bem maior é infelizmente a notícia boa mas é o que eu posso fazer sem me comprometer a te dar um orçamento ou um projeto ou um projeto pago que isso já não faço já tem muito tempo obrigado show